Oi, boa tarde, bem-vindos à segunda edição do CNN Mercado. O Ibovespa ronda a estabilidade depois de ter tido um forte recuo na quinta-feira. O dólar é cotado em baixa agora a R$ 4,73. E entre as altas, destaque para as ações da Petrobras, que sobem mais de 1%, como a gente vê aqui do lado, depois de um tombo na véspera. O Conselho de Administração da Estatal deve se reunir hoje para discutir a nova política de dividendos e um potencial programa de recompra de ações. O petróleo registra aí uma leve queda na sessão. A Multiplan sobe depois de divulgar ontem à noite uma alta de 43% no lucro líquido do segundo trimestre. Aí na ponta negativa do Ibovespa, a Uzi Minas cai mais de 3% depois de divulgar na manhã de hoje um lucro líquido de R$ 287 milhões no segundo trimestre, uma queda de 73% sobre o desempenho do mesmo período do ano passado. O GPA, controladora da rede Pão de Açúcar, recua em meio ao acordo de reestruturação de seu maior acionista, o grupo francês Cassinot. A Vale cai depois de divulgar queda de mais de 78% no lucro líquido do segundo trimestre, o valor que foi bem abaixo do projetado por analistas e a queda de mais de 2% no minério de ferro na Ásia também impressiona os papéis da empresa. Além disso, a possibilidade de o ex-ministro da Fazenda de Lula e de Dilma Rousseff, Guido Mantega, de assumir a presidência da Vale, está gerando aí um temor no mercado, conforme a apuração do nosso diretor editorial em Brasília, o Daniel Ritner. E o IBGE divulgou hoje cedo dados do desemprego aqui no Brasil. A taxa de desocupação no trimestre encerrado em junho caiu para 8%, um recuo de 0,8 ponto percentual em relação ao trimestre passado. Na comparação com o ano anterior, o dado caiu 1,3 ponto percentual. Essa que foi a menor taxa para um trimestre móvel encerrado em junho de 2014. A economista Cristiane Quartaroli, do banco Oro Invest, destaca que, além da queda no desemprego, os números mostram um aumento no rendimento médio dos trabalhadores. Vamos ouvir? O resultado de hoje, de certa forma, foi positivo. Mostra uma recuperação importante do mercado de trabalho, que sofreu bastante ao longo dos anos anteriores, por conta da pandemia. A melhora nos dados de desemprego, eles refletem, além de um efeito estatístico, a recuperação da nossa economia, observada ao longo dos primeiros meses deste ano. Lembrando que os dados de desemprego, eles geralmente têm um efeito mais defasado. Então, a gente viu um crescimento positivo no primeiro trimestre deste ano aqui no Brasil. Isso está se refletindo agora. Vale destacar também que o rendimento médio dos trabalhadores também melhorou nesse resultado de hoje, impulsionado pela melhora nos indicadores de inflação mais recente. E o governo federal divulgou que teve um déficit de mais de R$ 45 bilhões nas contas públicas. Notícia que é destaque no nosso site da CNN Brasil. Esse que é considerado o pior resultado desde 2021, quando o déficit foi ainda maior, de quase R$ 84 bilhões. Portanto, de novo, o Tesouro Nacional registra um déficit primário que acontece quando as contas são maiores do que o arrecadado. A gente lembra que essa conta não inclui os gastos do governo com o pagamento dos juros da dívida pública. E segundo o secretário do Tesouro, Rogério Seron, o resultado negativo do mês passado aconteceu por causa do pagamento de benefícios previdenciários e das despesas obrigatórias. Às 2h55 da tarde eu volto com atualizações de hoje. Você fica agora com o Grande Debate com a Luciana Barreto. Até mais!